Música Oi estilosas, tudo belezinha? O vídeo de hoje é dessa proposta aqui ó, de maquiagem pra vocês Que eu trouxe uma maquiagem bem simples aqui na parte superior E na parte inferior eu resolvi colocar, usar o lápis da Ocean Que é esse lápis aqui ó, roxinho, ele é gel, maravilhoso Ele tem um brinzinho lindo, tava louca pra usar ele pra ver se ele realmente é bom ou não E pra variar assim né, pra ficar combinadinho Eu usei esse batom lindo aqui na minha boca pra combinar com a linha d'água Se você quer saber qual batom é, vai ter que assistir até o fim Aqui eu vou falar qual batom é E essa maquiagem é uma maquiagem bem clássica Se você não gostar da linha d'água colorida você pode trocar também Pode adaptar do jeito que você achar melhor É só uma proposta mesmo Fiz a pele antes hoje Vocês vão ver no decorrer do vídeo Porque eu não usei sombras escuras E quando eu uso sombras escuras eu gosto de fazer a pele depois Mas como hoje eu fiz cores bem clarinhas e iluminadinho Então eu não deixei de fazer depois Eu fiz antes então vocês não vão se assustar quando começar o vídeo E eu acho que é isso, estou falando muito Vem ver vídeo comigo, vem! Oi gente! Antes de eu começar a falar da maquiagem Olha o cenário novo Ai, tá tão lindo Tá ficando lindo, né? Ainda tem muita coisa pra fazer Eu vou tentar fazer Vou devagar também Porque senão a gente não conta, né gente? Não sei a gente falar Então Pra variar, né? Eu comecei a fazer O meu olho E ele começou a lacrimadiar aqui no cantinho Então tá quase pronto Só falta rímel E dá uma retocadinha aqui no meu delineado Porque meu olho não ajuda Sempre que eu falo Vou gravar Aí ele resolve a lacrimadiar Então vamos lá, né gente? Vou começar aplicando um primerzinho pra olhos Em toda a minha própria móvel e fixa Pincelzinho de sargues sintéticas, tá? Como eu tinha gente e não vou usar sombras escuras Então eu já preparei a minha pele Diferente hoje, né? Vou espalhar aqui com o dedo mesmo Melhorar a boca verde, né? Ó Aí Hoje a gente vai usar a fita micro-porta, né? E eu vou colar ela aqui Pra ver se eu tiro um pouco essa desgana dessa cola Que eu colhei pra cola E vou colar ela aqui, ó Quente aos meus cílios inferiores E em direção à sobrancelha Vou vim Com aquela paletinha da Ocean E com essa sombrinha aqui do meio Com um pincel bem fofão assim Vou, ó Esfumar o meu côncavo com ela Hoje, basicamente, a gente só vai usar essa sombra No côncavo Só pra dar uma profundidade aqui Ó Assim Vou vim com essa sombrinha aqui Que também é da Ocean, né? Pra iluminar Essa aqui é a 7604 Shine E vou iluminar abaixo da minha sobrancelha com ela Olha, linda Vou clicar aqui nesse cantinho também E no meu cantinho interno Só pra dar uma iluminada aqui Volto com aquele pincel pra esfumar Só pra tirar um pouco dessa marcação aqui Agora eu vou voltar com aquela paletinha Essas cores mudas aqui E vou vim com essa aqui mais clarinha Que é um par Assim, bem clarinha E vou depositando ela aqui com batidinhas, ó Depois quase não vai dar pra ver ela Mas é só pra ela ficar bem clarinha Pra dar um realce aqui na pão Agora a gente volta com o pincel fofão E dá mais uma esfumadinha aqui no cancha externo Só pra tirar um pouquinho dessas marcações E Tá pronto Ah, mas como assim tá pronto? Agora eu vou vim com o delineador em gel Com aquele próprio pincelzinho que vem nele Esse da Vult E vou lá Eu quero que esse delineador esteja mais atenção Vou tirar aqui um copor Que a gente já tem uma ideia De onde vai ficar o pincelinho E vou fazer aqui, gente, ó O cantinho externo aqui eu vou fazer com a caneta Mas antes eu vou vir com o pincelzinho enxanfrado, assim Com a sombra preta E vou passar, gente, aqui, ó Dando batidinhas, tá? Por cima de todo esse aqui, ó O delineador em gel que a gente passou aqui Porque Pra fixar mais Pra ele fixar mais tempo aqui Porque Eu não sei vocês, mas Comigo O delineador em gel Vira tipo bagunça Ele Vai borrando E coloca aqui no cantinho E eu não gosto que ele Barroca E eu não gosto que ele barroca aqui Agora eu vou vim com a caneta Vou vim com essa aqui da Top de Natureza E vou fazer, gente, ó Esse cantinho aqui Porque com a caneta, ó Ela tem pontinha Tipo super fina E a gente faz o desenho que a gente quiser E aí E aí Então vou fazer os dois ficarem idênticos, que é muito difícil, vou colar os seus poxis pra dar uma aceleradinha nessa parte. Agora, enquanto seco aqui, vamos fazer a parte inferior. Vou vim com aquela mesma sombra que a gente usou no côncavo, com o pincel lápis assim, gente, esse pincel é delas. Esse pincel é maravilhoso, é o 13, da Vult, é um pincel lápis, e é muito bom fazer essa parte aqui. Vou vim, ó, esfumar esse marrozinho, gente, é o meu côncavo inferior. Fazendo pra ver, tá vendo? E agora eu vou usar o lápis Cristela Lucca pra usar, que é esse aqui da Lushan, ó. O batom é de propósito, tá, gente, pra combinar. Na minha linha d'água. Não vou chegar no cantinho, mas eu vou passar na minha linha toda. E vou borrar um pouquinho aqui, ó. Do lado de fora também. Esse lápis é muito bom, ele é muito macio. Acho que esse vim fazer preto dele também. Nem sei se tem preto, mas esse vim fazer preto. Agora eu vou vim com a paletinha da Malévola. Um pincelzinho assim. E com essa sombrinha roxa aqui. Que ela vai mais parecida no tom do lápis possível. E vou passar, gente, ó, na minha linha d'água. Por cima desse lápis que a gente passou aqui. Pra quê? Pra selar, ó, ele e pra ele não ficar soltando. Então eu vou passar aqui. E vou passar também, ó, aqui por fora. Por cima do lápis que a gente borrou. Pra fixar ele aqui e não ter problema dele sair borrando por aí, né? Aí eu vou voltar com o pincel. Aqui tem essa lápis com um pouquinho daquela sombra. E vou, ó... Dar uma suavizada aqui. Esse roxinho. Tirar um pouquinho da sujeirinha cá aqui. Suavinha básica. Agora eu vou passar rímel. Tchau, tchau. E, gente, é isso. A proposta de maquiagem que eu trouxe hoje pra vocês. Que é a linha d'água um pouco... Um pouco não, né? Bem colorida. Pra combinar com a boca. Eu queria muito usar esse batom. Tô louca pra usar, né? Gente, esse batom é o... Saia de túnel. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu também tava louca pra usar esse lápis também. Queria muito ver se ele realmente é bom. Bom, agora, pra quem me acompanha no Snap, é hora do almoço. E eu vou ficar o dia inteiro com essa maquiagem pra ver se ela vai durar mesmo e esse lápis é bom ou não. Então, a maquiagem é essa. Simples, né? O olho é bem simples. Dá pra você adaptar também. Se você não gostar da linha d'água colorida, você pode só fazer um esfumadinho com a cremarrom clarinho. Passar um laço preto dentro da linha d'água também. Fica bem legal, tá? Essa maquiagem é bem clássica. Dá pra você ir pra qualquer lugar. Sem problema algum. Então é isso. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar um joinha pra mim, pra me incentivar. Não esquece de passar lá nas redes sociais. Meu Facebook é Barra Estilo Nana. Meu Instagram é Nananones Makeup. E meu Snap é Nani Amor, tá bom, gente? Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!